Olá, nós somos estudantes do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Alagoas, Campus Arapiraca. E estamos aqui para apresentar a técnica de Minimização de Autômatos, tema abordado na disciplina de Teoria da Computação, ministrada pelo professor Alexandre Paes. Nossa equipe é formada pelos discentes Eduardo Barbosa, Erinaldo Wagner, Rafael Marques e Talvan Silva. Antes de iniciarmos a minimização propriamente dita, vamos relembrar o que é um autômatos. Um autômatos é uma quíntupla, onde temos o conjunto infinito de estados, conjunto de símbolos de entrada, função de transição, estado inicial e estado final. O objetivo dos autômatos é reconhecer ou consumir uma determinada linguagem. Um autômatos pode ser representado de duas formas, autômatos finitos determinísticos e autômatos finitos não determinísticos. Lembrando que a diferença entre eles é que no AFN, quando consumimos um símbolo de entrada, pode nos levarmos para mais de um estado. Mas o que é a minimização de um autômatos propriamente dito? O objetivo principal da minimização de um autômatos é criar, a partir de um AFD, um outro AFD com o número menor de estados possíveis e que reconheça a mesma linguagem. Para tal, devemos conhecer basicamente duas regras. A regra da equivalência, que diz que quando dois estados, P e Q, podem ser substituídos por um único estado, que se comporte como P e Q. Já a regra da transitividade, que diz que se P for igual a Q e Q for igual a W, então temos que P é igual a W. Vamos ver na prática a questão 4.4.2 do livro Introdução à Teoria de Autômatos, Linguagens e Computação, que diz que na figura 4.15, encontra-se a tabela de transições de um DFA. Letra A. Desenhe a tabela de distinções desse autômatos. Letra B. Construa o DFA com o número mínimo de estados equivalentes. Então vamos lá. Nesse aspecto, pode-se dizer que distinção é o mesmo que diferença. Ou seja, na letra A, vamos verificar quais os estados que se comportam da mesma forma. Para podermos fazer isso, devemos construir uma tabela que possa fazer a verificação de cada estado com os demais. Aqui está a representação gráfica de nosso autômato. E aqui está a representação da tabela que acabamos de falar. Podemos verificar que todos os estados de nosso autômato foram distribuídos, tanto na horizontal quanto na vertical. Isso possibilita que cada estado seja comparado com os demais. Nessa comparação, se os estados forem equivalentes, colocaremos um EQ em cada quadrado de comparação. Se não for, colocaremos um X. De início, verificamos que os estados C, F e I diferem dos demais, pois esses estados são estados finais e os demais não os são. Ou seja, qualquer comparação de um estado final com um estado não final, nos retornará um X, porque pela essência, já não são equivalentes, são diferentes. Então, no estado final C, em comparação com os estados não finais A, B, D, E, G e H, colocaremos um X. A mesma forma, faremos para o estado F com os demais e para o estado I com os demais. Feito isso, o próximo passo é fazermos a comparação entre cada estado. Ou seja, vamos fazer a verificação entre os estados A e B, por exemplo. Para fazermos essa verificação, devemos pegar um desses estados e verificar qual é a linguagem a ser consumida para chegar a um estado de aceitação. Ao chegar a um estado de aceitação, essa mesma linguagem deve ser consumida pelo outro estado e também chegar a um estado de aceitação. Se isso ocorrer, eles serão equivalentes. Caso contrário, não serão. Vamos ser mais claros. No estado A, para chegar a um estado de aceitação, ele deve consumir a linguagem 00. Ou seja, o A consumindo 00, ele chega no estado C, que é um estado final e que é um estado de aceitação. Já no estado B, se consumirmos o estado 00, ele nos levará para o estado D. E o estado D não é um estado de aceitação, pois não é um estado final. Então, isso nos possibilita ver que esses estados não são equivalentes. Então, colocaremos um X para dizermos que não são equivalentes. Vamos fazer agora a verificação dos estados A e D. Verificamos que o A chegue em um estado de aceitação se consumir 00. Se o D consumir essa mesma linguagem 00, ele chegará em um estado F, que é um estado de aceitação. Então, até o momento, esses dois estados são equivalentes. Mas isso não nos afirma que eles são realmente equivalentes. Precisamos verificar também o consumo de uma linguagem que comece com 1. Ou seja, o A, para chegar a um estado de aceitação, ele deve consumir a linguagem 00. O A consumindo 00, ele chega ao estado F, que é um estado final, que é um estado de aceitação. Estando no D, se ele consumir essa mesma linguagem, ou seja, o D consumindo 00, ele irá chegar no estado I, que é um estado final e que também é um estado de aceitação. Então, isso nos permite verificar que esses dois estados, eles são equivalentes. Vamos fazer a verificação entre os estados A e E. Como verificamos anteriormente, para chegar a um estado de aceitação, o A deve consumir a linguagem 00. Se o E consumir essa mesma linguagem 00, ele nos levará para o estado G, que é um estado de não aceitação, porque não é um estado final. Então, isso já nos possibilita ver que esses estados não são equivalentes. Vamos fazer a verificação dos estados A e G. Como falamos anteriormente, se consumirmos a linguagem 00, o A chegará em um estado de aceitação. Estando no G, se consumirmos essa mesma linguagem, ele nos levará para o estado I. E o estado I é um estado de aceitação. Então, até o momento, esses estados são equivalentes. Vamos fazer a verificação começando pelo 1. Estando no estado A, para chegarmos em um estado de aceitação, devemos consumir a linguagem 00. Ou seja, ao consumir um 0, o A vai chegar no estado de aceitação F. Estando no G, consumindo essa mesma linguagem, um 0, ele nos levará para o estado C, que também é um estado de aceitação. Então, isso nos possibilita ver que os estados A e G são equivalentes. Vamos fazer ainda mais uma verificação entre os estados A e H. O A, para chegar em um estado de aceitação, começando por 0, deve consumir a linguagem 00. Estando no H, se ele consumir a linguagem 00, ele nos remetirá para A, que não é um estado de aceitação. Então, isso nos possibilita ver que esses dois estados não são equivalentes. Visto isso, podemos fazer a mesma verificação para cada um dos estados que estão restantes. Ou seja, B com D, B com E, B com G, B com H, e assim sucessivamente. Fazendo isso, teremos a tabela seguinte. Agora nós vamos fazer o processo inverso nessa letra B. Nós vamos criar a representação gráfica desse autômato a partir da tabela. A mesma tabela criada na letra A pelo Rafael. Essa tabela está aí na tela, no canto superior direito. E embaixo dela, todos os estados do autômato inicial, do A até o I. Nós vamos utilizar apenas as equivalências. Vamos fazer um exemplo. O A é equivalente ao D, como na tabela. Então, temos que A é equivalente a D. Também temos que A é equivalente a G. B é equivalente a H. B é equivalente a E. C é equivalente a F. E C é equivalente a I. Segundo a regra da transitividade, se nós temos que A é equivalente a D. E A é equivalente a G. Nós também temos que A, D, G serão equivalentes. Então, serão apenas um estado. Perceba que de A, D e G nós criamos apenas um estado. A, D, G. Da mesma forma com os demais. B, H, E e C, F, I. Nós vamos pegar esses três estados e montar o nosso autômato. Ele está aqui. A, D, G será o estado inicial. C, F, I o estado final. Da mesma maneira, os consumos. Zero e um. Zero e um. Zero e um. Esse é o nosso autômato minimizado. É o equivalente ao autômato inicial. Nós podemos comparar, nesse slide, a comparação entre o autômato finito determinístico inicial e o autômato finito determinístico gerado após a minimização. No canto superior, nós temos o inicial. E no inferior, nós temos o minimizado. Vamos fazer um exemplo de consumo. Nós vamos consumir os símbolos 0, 0. No inicial, consumindo 0, 0, de A, ele vai para C, um estado de aceitação. Da mesma maneira, no minimizado. Consumir 0, 0, ele vai de A, D, G até C, F, I, que é o estado final. Isso você pode fazer com qualquer palavra, utilizando 0 e 1. Se no inicial, ele chega no estado de aceitação, no minimizado, ele também chegará. Nós esperamos que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre a minimização de autômatos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto